Então vamos lá pessoal, aprender um pouco a respeito de análise técnica, um pouco a respeito de trade. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist de análise técnica que será postado todo dia às 12 horas. E ao mesmo tempo eu estou ao vivo de segunda a sexta-feira no canal Marcos Eduardo, cujo link estará aqui na descrição. Bem, o primeiro ponto que vamos aprender é a respeito dos tipos de gráficos. Então a plataforma que nós vamos utilizar inicialmente para analisar o mercado será essa plataforma aqui, que é a Atani. Inclusive o link dela estará aí na descrição para você realizar o seu cadastro. A vantagem dela é que ela tem uma ferramenta chamada Trading View, que custa, pelo menos a versão Premium, custa cerca de R$250 ao mês. E aqui você tem ela de graça, você pode colocar quantos indicadores você quiser, não fica pulando pop-up de anúncio. Enfim, que é uma ajuda fantástica. Tem um tutorial no canal também de como usar a Atani. Aqui você integra todas as suas carteiras de criptomoedas. Aqui você, de todas as corretoras, ele faz uma estimativa de tudo que você tem. Você integra corretoras, você pode configurar uma API na Binance, CoinEx, Huobi, enfim. Você pode, inclusive, programar até alertas. Olha só que interessante. Se você quiser cadastrar o seu telefone aqui, quando o Bitcoin ou qualquer ativo que você desejar bater um determinado preço, você vai receber uma ligação. É em inglês, mas ainda assim você recebe uma ligação. Então, isso aqui é fantástico. E é de graça. A ligação é de graça. Essa plataforma é tudo de graça. Então, assim, eu penso que vale bastante a pena. Ela tem desconto aqui em algumas corretoras, você fazendo cadastro através dela. E, enfim, você também consegue fazer a operação através dela. Bom, na descrição você também encontra o nosso link da Binance. Usando esse link para se cadastrar especificamente, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aqui, então, ao gráfico. Vamos começar a falar a respeito dos tipos de gráfico, pessoal. Então, a gente sabe que no mercado hoje, o mercado nada mais é do que... Lembra das suas aulas de geometria na época da escola? A gente tem um plano aqui, né? Vamos, inclusive, apagar esses indicadores aqui. A gente tem um plano X e Y, como se fosse uma linha X e Y, certo? Então, quando se trata do mercado financeiro, é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter uma linha que vai identificar o preço de um determinado ativo, que é a vertical. E aqui, na horizontal, vai ser determinado o período, o tempo. Tanto é que essa linha, nesse caso, aqui, embora na escola a gente tenha aprendido aqui, ela fica desse lado, mas isso não muda nada, tá? Porque o preço tanto faz estar para cá ou para cá. Agora, contar o tempo de trás para frente aí que não dava. Bom, então, sempre que a gente vai analisar o mercado, a gente tem o chamado fechamento de preço. O que é o fechamento de preço? Por que alguém vai falar assim, ah, o preço do Bitcoin está 100 mil reais, 200 mil reais, meio milhão de reais, um Bitcoin? Por que alguém vai falar um negócio desse? Vai falar porque o tempo todo, dentro das exchanges, as corretoras de criptomoedas, existem ações de compra e venda. Então, uma pessoa fica comprando, vai lá e compra Bitcoin, a outra vende, e tem muita gente que chama isso de briga dos compradores. Tanto é que, a partir daí, a gente, inclusive, passa a ter duas figuras que representam cada um dos lados, os compradores e os vendedores. Nós temos o touro, daí o touro, ele tem chifre, e quando ele vai bater em alguém, ele dá uma chifrada. Ele bate abaixando a cabeça e levantando, de baixo para cima. Então, o touro, ele é o símbolo, justamente, dos compradores. Por isso que a gente tem esse símbolo aí, de touros, que são os compradores. Então, se você viu alguma análise por aí, falando assim, ah, os touros levaram essa, os touros venceram, ah, os touros ficaram meio tímidos, porque não subiu muito. Ah, os touros ganharam essa hora, ou seja, o preço subiu de um determinado ponto a outro. Então, por consequência, touro é o pessoal de alta. Já o urso, quando ele vai bater, ele bate de cima para baixo, ele dá patada, né? Ele fica em pezinho lá, tudo, e bate. Então, por consequência, o mercado de baixa é o mercado de ursos, que vai de cima para baixo. Só que psicologicamente falando, você percebe que é meio estranho você usar o urso como representação. Então, normalmente, uma pessoa, se ela vai comprar os bichinhos para colocar na mesa, para falar, eu sou o trader, ou vai comprar um quadro, ou vai usar algum símbolo, ela usa ou o touro e o urso, ou só o touro. Porque é meio feio você ser uma pessoa que torce para o mercado cair, né? Ou você representa o mercado usando os dois, ou você é o cara que quer que o mercado suba, e você tem um touro. Tanto é que existe o chamado touro de Wall Street. Vou até pôr aqui na tela para vocês. Touro. Aqui no Brasil chegou a ter o touro lá na B3. Ai, ai. Touro de Wall Street. Que é esse bichão aqui, ó. Ó a versão brasileira. Que brega, né? Falando que era uma vaquinha, enfim. Né? Então, esse daqui é o touro de Wall Street mesmo? É. Então, ó, ele fica em frente à bolsa. É um tourão aí e tal, né? E o pessoal ainda tem uma tradição, quando vai lá, de passar a mão nas bolas dele. Olha o brasileiro, quando colocaram lá. Puts, grila, que coisa horrível, né? Deprimente isso aqui, velho. Mas então, o pessoal tem uma tradição de pegar lá na bola do touro pra ganhar dinheiro, né? Então, coisa ridícula, né? Mas tá bom, né? Tem gente que é supersticioso, tem gente que acredita nisso. Né? Eu acho ridículo, mas... É... Tá bom, né? Então, o touro aqui é um touro completo, né? Inclusive, quando fizeram o touro do Bitcoin, que era como se fosse um touro todo... Fizeram isso em uma conferência que rolou de Bitcoin, né? O pessoal zoou... Ah, esse daqui, ó. Que ele era um touro todo tecnológico e tal, só que ele não tinha bolas, né? Foi tanto estranho. Mas beleza. Bom, então o mercado, ele é o tempo todo uma batalha entre compradores e vendedores. Então, quando você se cadastra em uma corretora como a Binance, CoinEx, Huobi, enfim... E você vai comprar Bitcoin ou alguma criptomoeda, você não tá comprando da corretora. Você tá comprando de uma outra pessoa. Né? Então, é alguém que colocou lá uma ordem de venda. E se você quiser comprar pelo preço que tem lá disponível, você compra. Ou você pode disponibilizar uma ordem. Ó, eu quero comprar um Bitcoin a meio milhão de reais. E vamos supor que o Bitcoin esteja um milhão, né? Eu tô trabalhando com valores meio estranhos, mas é só pra gente usar de exemplo mesmo. Então, ah, eu quero comprar o Bitcoin a um milhão de reais. Meio milhão de reais, mas o Bitcoin tá valendo um milhão. Então, ele vai ter que baixar o preço. A hora que tiver alguém disposto a vender por meio milhão, daí nós temos a chamada negociação. Só que é claro que também existe uma fila de negociação, né? Existem o tempo todo pessoas colocando ordens. Olha aqui. Nathani, você vai na parte de trades, ó. Existem pessoas o tempo todo comprando e vendendo, realizando ordens o tempo todo e cancelando ordens. E cada uma dessas pessoas tá fazendo aí a sua oferta. Tá querendo fazer o seu capital, né? E o que acontece é que, diante disso, a gente vê, então, em determinados pontos a negociação se cruzando, né? Inclusive, tem como você colocar, vai, por exemplo, meio Bitcoin à venda, só que no preço que você tava vendendo, só apareceu gente querendo comprar 0,1 Bitcoin. Então, esse 0,1 será vendido e o 0,4 vai ficar lá pra quando as pessoas irem comprar, alguém quiser comprar, tá? E essa é a lógica. Então, a gente sempre vai comprar, a ideia do trade é a gente comprar um ativo quando ele tá barato pra vender. E, obviamente, quando ele tá caro, né? Essa é a lógica do capitalismo. Um cara que ele trabalha comprando e vendendo carros, né? Ele vai lá, vai comprar um EcoSport a 50 mil reais pra vender a 60. Sei lá, não sei qual que é o preço de um EcoSport, mas... Mas, um cara, ele vai comprar um carro por um preço que custa... Tá 90% abaixo da tabela pra vender no preço da tabela ou ainda mais caro. Essa é a ideia, esse é o conceito. Então, quando se trata de ativos, de criptomoedas, a gente tem exatamente a mesma lógica. Bem, e pra gente classificar os preços, né? Voltando aqui a nossa reta. A gente percebe que, aqui no meio, você pode ver que tem várias linhas, mas eu vou desenhá-las até pra... Dar uma facilitada aqui pra gente, ó. Existe como se fosse... Seria melhor se eu fizesse mais retinho, não? Bom, finge que tá tudo reto aqui, né? Finge que tá tudo certinho. Então, a gente tem os períodos aqui embaixo, tá? E você não tem como analisar um gráfico sem dizer exatamente em qual período você está analisando, tá? Então, não faz sentido você só falar o preço do Bitcoin é tanto. Mas é o quê? Nessa hora? É o fechamento do dia? Enfim. Então, aqui estão os períodos, tá? Então, quando a gente marcar o preço em qualquer altura dentro dessa linha, vai ser aqui no dia tal. Vai ser, por exemplo, em 1 de janeiro. Aqui vai ser no dia 2 de janeiro. Aqui no dia 3. Janeiro já passou fazendo tempinho, mas não tem problema. Ou às vezes você tá assistindo esse vídeo também em janeiro e coincidiu. Ó. Daí, do mesmo jeito, aqui vão ter as faixas de preço. De um determinado ativo. Tá? Aqui é a faixa de... É... Vamos começar aqui por baixo que é mais fácil. Ó. Aqui, essa linha de baixo é zero. Tá? Aqui é 10 reais, 20 reais, 30 reais e assim sucessivamente. Agora, o que a gente tem que definir é o preço do fechamento. Lembra que a gente viu que existe aí sempre pessoas comprando e pessoas vendendo determinados ativos? Pois bem. Então, considera-se a última negociação de um determinado ativo, como por exemplo Bitcoin, em uma determinada hora. Então, na primeira hora, vamos supor que o Bitcoin, ele fechou em 10 reais, que é aqui. No dia 1, 10 reais. No dia 2, ele fechou a 20 reais. No dia 3, ele fechou a 25 reais. No dia 4, ele fechou a 20, 10, 20... Na verdade, aqui é 35, enfim. Aqui é a 30. Daí, nesse dia aqui, ele fechou 30, 40, 50, 60, 70 reais. Ele fechou a 70 reais. E já nesse dia aqui, ele fechou 70, 60, 50 reais, tá? Então, o primeiro gráfico que nós temos é o gráfico de linhas. Então, você vai ter um gráfico que junta todos esses pontinhos do fechamento de preço das últimas negociações. Então, quando a gente vem aqui para olhar o gráfico em si, você pode até selecionar a opção do gráfico de linha. Então, cada pontinha dessa daqui é um preço que, no caso, o Bitcoin, no par, o SDT, que é uma stablecoin, que é como se fosse uma simulação de dólar ou uma moeda para ser estável, enfim. Então, o preço fechou aqui, depois fechou nesse pontinho, depois nesse pontinho. Então, a linha nada mais é do que um conjunto de pontos, né? E ainda existem algumas variações do gráfico de linha. Um que ele só vai pintar o que estiver abaixo da linha. Gráfico de área, ok. Gráfico de base, que ele vai pegar a média do preço aqui. E quando está abaixo dessa média, desse período que você está observando, perceba que se eu movo, a parte verde sobe um pouquinho, ou desce um pouquinho, dependendo do ponto, né? Mas, então, o que está para cima da média está verde, o que está abaixo está vermelho. Pura e simplesmente isso. Então, Bitcoin daqui para cá está abaixo da média desse quadro que eu estou vendo nesse exato momento. Enfim, existem muitas variações aí de gráficos, né? De linha, esses daqui são os principais, né? Só que, assim, existem gráficos mais completos. Nós, particularmente, utilizamos o de velas. Mas, antes de chegar no gráfico de vela ou de candle, necessariamente, eu vou passar por mais um outro, que é o gráfico de barra. Olha só, são várias barrinhas. Qual que é a lógica do gráfico de barra? Deixa eu ajustar o gráfico aqui para ficar certinho na hora da gente desenhar. A lógica do gráfico de barra é o seguinte, ele vai ter um conjunto de quatro informações. Então, ó, eu tenho aqui um risquinho, outro risco. Fazer aqui com a linha, né? Fica mais retinho. Aí. Daí, a gente rouba aqui. Olha como o Marcos desenha reto. Ô, louco. Ó. Daí você vai descer até aqui. Sei lá, o ponto que seja, né? E vai colocar, e ele vai ter um outro sinalzinho aqui, ó. Então, o gráfico de barra, ele vai ter um bracinho para a esquerda e um pezinho para a direita. Tá? Ou vice-versa. Às vezes, às vezes, está o contrário, né? Às vezes, vai estar esse para cá, esse para cá, só que daí a cor dele vai ser outra. Ele estará em verde, mas eu já te explico o porquê. Verde. E. Verde. Ok. Bom, esse, é... Quando a gente estava no gráfico de linha, cada pontinho desse representava o fechamento do preço. Já esse gráfico aqui, ele carrega consigo um conjunto de quatro informações. Que é... Deixa eu ver se eu... Que é a abertura do preço. O preço, a mínima, a máxima e o fechamento. São quatro informações. Tá? Se você estiver anotando, é bom você anotar isso. Por que que são... É... E como que eu enxergo essas quatro informações? Então, dentro dessa barrinha, eu tenho tudo isso? Exatamente. Então, a informação que a gente tiver à esquerda, né? Que, para você, parece como se eu estivesse colocando à direita, mas, enfim. A informação que você tem desse lado aqui, que é à esquerda dele, é a informação do valor que o preço abriu. Então, o preço abriu aqui, nesse preço. Tá? Então, ó. Quando a gente olha... Olha... Vamos dar um zoom nesse daqui, ó. Nessa imagemzinha aqui, ó. Então, o preço abriu aqui. E fechou aqui, tá? Abertura, fechamento. Essa barra... Então, essa barra desse lado representa... Ih, rapaz. Aqui. Essa barra do lado esquerdo representa a abertura. A do lado direito, o fechamento. Então, o preço abriu aqui e fechou aqui. Então, no último segundo da última hora, foi feita uma negociação aqui nessa região. Nesse preço. Então, é uma informação bem mais completa do que o gráfico de linha. O gráfico de linha tem sua utilidade, né? Dá para você operar através de um gráfico de linha. E em determinados momentos, é até vantajoso você usar o gráfico de linha. Só que o gráfico de linha, ele não tem a informação completa. Mas, se de repente você está buscando simplicidade para enxergar alguma coisa específica, vale a pena você ir para o gráfico de linha. Tem gente que, inclusive, faz trade só com o gráfico de linha. Bem, e você pode reparar que ele poderia muito bem ser assim, ó. Ah, o preço abriu aqui e fechou aqui. Pronto. E aqui, essa linha mede a distância entre eles. Pois bem. A informação que está acima... A informação que está aqui em cima, na verdade, é até onde o preço chegou. Então, essa linha indica onde o preço começou. Essa onde o preço terminou. Mas, em um determinado ponto, teve gente que vendeu e que comprou o preço do Bitcoin aqui em cima. Mas, daí, depois as ofertas foram ficando mais baratas. Os ursos foram empurrando a coisa para baixo. Ou seja, eles não estavam dispostos a pagar muito caro. Mas, aqui, eles estavam dispostos a pagar naquela hora. Beleza. E, daí, encerrou aqui. Naquela determinada contagem. E, aqui, é a mínima. Então, pode ser que o preço tenha começado aqui, ido aqui para baixo, para depois subir e descer. Ou, então, pode ser que ele tenha começado aqui, subiu tudo isso, depois desceu tudo isso, ficou oscilando aqui e terminou aqui. Então, essa daqui é a lógica do gráfico de barra. Agora, a gente tem um outro gráfico que é o mais usado. É o que eu também utilizo. É o que eu uso no meu curso, nas minhas análises. Lembrando que a gente tem aí análise todo dia, meio dia, de segunda a sexta-feira, lá no canal Marcos Eduardo, cujo link estará na descrição. A gente tem o gráfico de vela, ou candle, enfim, que é esse bonitão aqui. Então, como que ele vai funcionar? Ele vai carregar as mesmas quatro... Eu esqueci de falar um outro negócio, tá? Do gráfico de barra, desculpa, pessoal. Bem, quando o gráfico de barra, ele estiver com a abertura em cima e o fechamento embaixo... Abriu aqui, encerrou aqui, nós tivemos uma queda e, por consequência, ele será um gráfico da cor vermelha ou da cor que alguém decide configurar aí, tá? Cada um configura da cor que quiser, mas, por padrão, normalmente, no mercado financeiro, se considera o verde como alta e o vermelho como baixa. E ele ainda pode ter outras apresentações, por exemplo, assim, né? Ou então, encerrou, começou na mínima, encerrou na máxima, ou, enfim, pode ter várias opções aqui dentro dele. E dentro do gráfico de barra, sempre uma pontinha deve estar ligada à outra. Quando não está, daí é o chamado gap. Mas no mercado das criptomoedas é muito raro a gente ter gap. É mais na bolsa que... na bolsa tradicional, porque... Ó, vamos pintar esse de verde. É mais no mercado tradicional porque não funciona 24 horas por dia. Então, a hora que o preço abre, pum, às vezes dá um gap. Dá um pulo de um ponto até outro. Ó, tá vendo? Daí eles são conectados pela abertura e pelo fechamento. Sempre o fechamento do anterior é a abertura do próximo. Ok. Agora, agora sim, nós vamos aí para o gráfico de barra. Bom, o gráfico de barra, ou o gráfico de candle, ele tem essas mesmas quatro informações. Então, você vai ver aqui, ó. Vamos desenhar bonitinho, ó. Eu acho que vou ter que desenhar ele meio gordinho, mas tá bom. Aqui. Aqui. Olha só. Aqui. E por fim, aqui. E daí, ele vai ter uma espécie... Às vezes vai ter, né? Na maior parte das vezes. Um rabichinho aqui para cima. Não parece uma vela mesmo? Parece. Uma vela. Acabou energia na sua casa. Você vai acender um negócio parecido com esse. Ou talvez o nome vela seja da vela de navio, enfim. Porque tem um formato similar. Não sei. Mas eu acho que é essa vela normal aqui, tá? Eu acho. Eu não sou o cara do inglês. Eu sou o cara do trade. Bem, esse candle, ele pode se apresentar de diversas formas. Pode ser que ele seja preenchido. Pode ser que ele não seja preenchido, verde e vermelho. Pode ser que alguém use branco para alta e preto para baixa. Pode ser que alguém use outras cores. Ó, e tem até o candle vazio, né? Então, o verde continua verde, só que ele tá vazio por dentro. Diferença efetiva não tem, né? Não tem. Ok. Bom, então, como que a gente identifica a abertura do preço? Pela cor. Então, a cor do candle vai nos identificar, ou se, no caso, ele for transparente e outro escuro, ou se ele for verde e outro vermelho. O verde nós, normalmente, vamos utilizar aí para identificar um movimento de alta, tá? E se esse é um movimento de alta, ou seja, o preço começou aqui embaixo, terminou aqui em cima. Por consequência, e se esse é um candle verde, né? Então, isso significa que essa linhazinha aqui, esse ponto, é a abertura. O preço abriu aqui. E essa linhazinha aqui é onde o preço fechou. E daí, depois, nós temos o pavio inferior e o pavio superior, que vai ser a oscilação do preço. Então, perceba que eu tenho as mesmas quatro informações, só que de uma outra forma. Então, se você quiser usar gráfico de barra, ou gráfico de vela, tanto faz, né? Dá até para você fazer análise em um gráfico de linha, né? É que, assim, normalmente se usa o chamado gráfico de vela, ou candle, ou candlestick, tá? Esse daqui é o mais comum. E para você identificar que o fechamento foi aqui embaixo e a abertura aqui em cima, né? Daí, a única diferença é que ele estará vermelho. Só essa é a única diferença, é isso que vai te ajudar a definir se o preço começou embaixo e terminou em cima, ou se o preço começou em cima e terminou embaixo, tá? É a única diferença. Bem, então, com base no formato que o candle tiver, com base no formato que vemos através de um conjunto de candles, e com base nos chamados indicadores técnicos, é que vamos tentar entender se o preço, a partir de agora, tende a subir ou ele tende a cair. Se nós venhamos a acreditar que o preço tende a cair, nós vamos vender o ativo antes que ele caia, e quando ele cair até um ponto que a gente achar que não vai cair mais, que tendencialmente ele não vai cair mais, a gente compra para quando ele subir, a gente vender de novo. É a lógica do vendedor de carros, ele compra um carro a um preço e vende a outro. A diferença é que aqui a gente pode operar nas duas direções, tá? Você pode operar vendido e você pode operar comprado. Tá certo? Então a gente se vê na próxima aula, te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like, um comentário, porque assim, embora eu tenha o meu curso pago que eu estou desenvolvendo, pessoal, isso daqui é algo que está sendo gratuito para você, né? Então, dá essa moral aí, vendo o vídeo sempre até o fim, deixando um like, não encerra antes de... não fecha o vídeo antes dele acabar, dá um like, aí deixa um comentário, fala, pô, obrigadão aí pela aula, gostei muito, não gostei disso, e não se esqueça que, segunda a sexta-feira, eu estou ao vivo. Então, o conceito que você vê aqui sendo ensinado, você vai ver sendo aplicado no ao vivo, tá bom? Então é isso aí, nos vemos na próxima aula.